Olá, Estazinhas! Gente, começando mais um vídeo aqui no canal com a Carol. Oi! E com a Mi. Oi, gente. E dessa vez, gente, eu vou transformar a Karolinha. Olha, calma aí. Antes de tudo, pra quem não viu o vídeo, a Carol já me transformou em uma adolescente e uma adulta. Ela também me transformou. Eu transformei vocês duas. E agora a gente vai chegar no nosso momento, gente. O vídeo vai estar aqui em cima dos cards, que a Carol me transformou em 18 anos. E hoje, eu e a Milena vamos transformar a Karolinha em uma patricinha, gente. Eu trouxe um monte de coisa aqui, ó. Maquiagem. Eu vou fazer a parte da maquiagem. Olha que coisa chique, gente. Olha o perfume lá. Chanel. Chanel. Eu vou fazer a maquiagem. Vou tentar. Não vou fazer, eu vou tentar. E a Milena vai fazer o look. E eu vou cuidar da parte do look. Look, cabelo, sapato, bolsa. A Mi vai ser aquela profissional que vê a roupa. A profissional que vê a roupa. Style. E eu vou ser a... Makeup. 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 Então, se vocês querem assistir, vamos lá. Bom, antes de começar, já deixa no seu like, se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal, se você ainda não são assistidos. Então, bora lá pro vídeo, gente. Vamos lá. Eu vou colocar meu óculos. Primeiro, uma coisa que eu dei ideia pra Manu. Eu tenho uma lente azul aqui. E pra gente ficar mais o quê, Patricinha? Vamos transformar uma Karolina de olho azul. Olho azul. Vai, Karol. Karolina. Então vai, vem cá. Vou botar minha lente. É, a última vez que a gente colocou lente não foi muito bom. Não foi uma experiência óbvia. Muito agradável. Da Patricinha. Pathy forever. Se der ruim, tá gravando. É, tá gravando, tá? Olha isso. Eu já coloquei a lente. Olha a maquiagem. Eu já coloquei a lente. Ah! Ela colocou. Desculpa, gente. O vereadoras de lente já colocou a lente. Olha a maquiagem que eu vou tentar fazer. Meu Deus, gente. Gente, a maquiagem, eu não tenho... A Milena tá aprendendo. Eu tô um pouco mais avançada, mas não tanto. Porque a Karolina... Só tem que tomar cuidado pra não bater muito no olho, né? Tá, mas a gente tá com... Assim, ó. Pode ser? É. Não, é só tipo na pálpebra, entendeu? Sim. Eu quero ver ela maquiagem. A mulher não... Ai, tá nervosa. Olha, eu vou colocar o corretivo pra pigmentar a base... A base... Esqueci o nome. A sombra. A sombra rosa. Devagarzinho, assim. Essa que tá com a lente, né? Essa daqui. A Mariela é super maquiadora. Olha! É metalizada. Isso daqui é no final, pra pele. Isso daqui é pele. Aqui, essa é nude. Tá um pouco quebrada, mas é nude. Eu acho que você quer ver pele rosa, né? Não, eu tô tentando pegar as cores. Tem essa daqui. Que linda. Olha, essa é pra maquiagem bonita. O quê? Eu acho que... Olha esse rosa. Não, esse rosa. Ah, não é esse aqui. Olha isso. Eu gostei desse Twilight. Eu gosto muito dele, ó. Calma aí, a gente pegou outra. Pegou um rosa. Eu vou usar esse, gente, ó. Eu não sei fazer... Esfumar, não sei lá o nome disso. Carolina, você vai ter que sair ali embaixo, tá? Mentira. Tô indo bem, mãe. Gente, eu não sei esfumar, não. Tá a primeira vez. Tá feia, mãe. Não. Olha lá, arrasou. Abre o olho. Arrasou, Carolina. Igualzinho a foto. Será que a gente tem um rosa, né? Eu vou colocar esse rosa dessa paleta aqui, ó. Calma aí que eu vou pegar a paleta. Eu peguei essa. Com furo na testa. Ainda bem que foi na testa. Imagina se fosse no olho. Com essa lente. Vou fazer aqui, ó. Já que minha mãe não acredita no rosa. Essa aqui, né, Manu? Que tu vai fazer, né? Essa aqui, né? Eu vou passar a delineada que vai... Não ri! É essa, Manuela. Vamos ver se vai ser contratada. A Carol disse... Gente, a Carol disse que tá ficando bom. Obrigada, Milena. Obrigada. Agora eu vou passar... O glitter. Vou passar o glitter com a mão pra ficar mais pigmentado. Gente, tá ficando bom. Com o delineado, tu transforma o delineado. Tá, então vamos lá. Viu? Angélico. Você passa na pálpebra. Tá muito rosa, viu? Agora sim, deu um rosa. Olha isso, gente. Eu arrasei. Gente, vou ter que passar debaixo do olho. Porque uma maquiagem profissional existe, sabe? Um negócio mais chique. Porque eu não passo, não. Passa esse. Vou passar esse daqui debaixo do olho pra dar um tchan. O meu contato tá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui. Se quiser fazer maquiagem, eu faço pra 15 anos, casamento. Olha, eu sei fazer delineada. Gente, agora eu preciso mostrar. Eu sei fazer delineada. Só que nos outros não sei, não. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Mas isso é uma coisa diferente. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Acho que eu vou passar aqui primeiro, porque eu fico nervosa. Tô tremendo, gente. Me tremi toda, gente. Calma, eu tô esperando. Eu preciso respirar um ar. Acho que é melhor você começar pela ponta. Mas eu não consigo, vai dar tudo certo. É agora. Você quer um grande ou um mimoso? Mimoso. Eu fico nervosa. Gente, se der errado, a gente pode apagar. É agora. Será que ela consegue? Dez. Fiz? Aê, foi? Não, como foi? Oito. Sete. Seis. Gente, acho que é o máximo que eu consigo. Eu tentei. Não, ficou profissional, né? Gostei, Manu. Gostou, deixa eu ver. Deixa eu ver. Patricinha pura. Olha lá. Agora eu vou... Eu não acho que eu não vou usar base. Vou passar só um corretivo, uma bolinha aqui. Beauty Blender. Isso. E esponjinha. Nossa, esse cobre bem, hein? Gente, eu só sei me maquiar, eu acho. Mas você fez bonitinho. Fiz. 500 reais. Credo. Usando os meus produtos. Ué, eu que maquiei. E o trabalho, né, Manu? É, o trabalho. São horas, horas. Minhas horas. Agora eu vou passar o blush e o contorno. Não tá falando meu... Tá fechando a minha testa de grande? Não, eu tô falando a testa. A minha testa é muito mais do que a sua, gente. Por favor, né? É isso mesmo. Olha isso. A minha é cinco dedos. Quatro. Não exagera, não. Vamos lá. Agora aqui, concentração. Esse é o momento de concentração. Help me, help me. Arrasou. Olha lá. Arrasou, gente. Bom, agora é a vez de montar o look da Carol e tudo mais. Então, eu já estou aqui com a roupa em mente. Porém, não tá ainda com o look montado. Mas, sério, ela vai ficar tão linda. De patricinha. Olha. Essa roupinha aqui dela da Shine. Shine, não sei como fala. Um corretinho assim, ó. Muito bonito. Blazer, topzinho. Aí, aqui tem os anéis. Que eu sei que... Ela mesmo usa, né? Ela adora. Então, eu separei, tipo, alguns. E a pulseira dela. Só que agora, eu queria uma bolsa. Tipo, uma bolsa legal. E eu vi... Eu tava vendo aqui, gente. Eu vi um óculos muito legal. Não sei se vai ficar legal. Mas é aquelas meninas que colocam óculos assim. Tipo... Sim. Assim mesmo, minha. Muito ótimo. Então, eu vou colocar aqui pra ela usar. Ah, ó. Tem esse aqui. Tem esse óculos aqui também. Mas eu preferi esse. Vai caber me atacar com esse. Ah, os sapatos aqui. Pega... Já passou. Pega... Olha aquele salto ali. É esse mesmo. Esse aqui? Aham. Deixa eu ver se eu alcanço. Meu Deus. Olha isso. Esse aqui. Gente, vai... Ó, pisar ali. Tá? A patroa. A patroa. Ela veio, gente. A fofoqueira. A fofoqueira veio, mãe. Ela vai ficar muito patroa, viu? A fofoqueira veio. Cadê essas bolsas? Que bling não é fácil. Vai ser salto ou também tem... Esse tênis. Não, salto. Salto. Patricinha pura. Cadê o cinto? O cinto. Gente... Ai, a caixa dele é linda. Deixa eu ver. Deixa eu abrir, gente. Olha isso. Olha isso. É muito pesado, gente. De verdade. Chega... Eu fazia aquele brilho na estrada. Todo mundo caiu na cama. Que tudo, hein? Ó, botei um shortzinho mais arrumadinho. Seu look tá pronto. Tá montado. Eu amo esse short, gente. Eu amo esse short. Esse short saia. Não, eu tô muito tirada. Agora... Vai se trocar. Vai se trocar. Vai se trocar, gente. Oh my God. Decida de New Girl. Ah, mas acabou ainda não. Não, falta só batom. Batom horrível. Então depois ela vai se trocar pra... Ai, eu tô muito animada pra ver ela. Não, nossa, amiga. Tá achou. Porque é muito legal. Ai, eu amei. Tudo certo, então. Eu não sei passar esse batom, não. Tá bom, amiga. Passa ele assim. O rímel. Olha só, cliente. Você está estragando o rímel. Aham, você está gravando rímel. Ah, form, form, form. Gente, grudou, grudou. Grudou. Que grudou, grudou. Grudou, grudou. Eu não sei passar esse rímel, não, tá? Esse cílio é muito craquelado. Eu não sei usar. Eu não vou passar muito, porque a cara te dá de rímel. Embaixo eu não vou nem passar. Tá ótima. Agora o cabelo. Agora é a Mi, gente. Eu vou sair. Agora é Milena. Vai. Do outro lado também? Uhum. Tá centralizado. Acho que é mais pra baixo, não é? Foi. Agora a roupa, gente. Agora vou lá me vestir. Aí a roupa fica linda. Ela vem com a música já. Olha, eu ouvi o salto. O salto da Patrícia Campura. As patricinhas vão no shopping com esse salto, né? E eu montei o look. O look, parabéns, minha. Contratem, gente. Olha, gente, o contrato aqui é 90947894. Vou deixar meu número de contato aqui embaixo. Aqui, tá aqui. O nome é empresa Manu Milena Cosmetics. Para o computador. Vamos lá. Apresentamos a vocês Diário da Carol, a youtuber. Calma, gente. Eu arrazei, eu e a Milena, a gente fez um bom trabalho ali. Gente, ficou perfeita. Olha isso. Não, ela lata. Gente, vocês arrasaram. Ó. Vocês arrasaram. Patricinha, ela tá aqui. Eu acabei de cair. Pisa menos. Pisa menos. Pisa menos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você decidiu... Fala, fala. Pera, pera, pera. Gente, tem um áudio no TikTok com a Patricinha falando com a menina, tipo, humilhando ela. Oh, meu Deus. Você decidiu a nova garota. Quando a menina, por lá, eu acho que... Ela é bonita? Não. Que bonita. Muito padrinha, Laura. Já posso ser aquela vilã de filme. Gente. Olha isso. Olha. Quando viu a menina nerd que estava em molhiva. A cara tá diferente. A cara tá diferente. Olha a tia. Vamos, Romeu. Aqui, essa filha, Tiara. Tá na mão, Romeu. Meu Deus. O que é isso? Tô passada. Oh, beija. Ai, com esse olho. Meu Deus. Tá muito. Pode comprar minha bolsa nova. Ai, que estresse esse calor. Já deixei o contato pra vocês. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like. Deixa o like, Patricinha. Muito like, Patricinha. Deixa muito like. A Patricinha virou maluqueira. keine, né? Não é... Não é. Vai, gente. Deixa um monte like. Like, é? E se chatedra no canal. Se vocês ainda não seram Sheavmento. Beijinhos e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.